O vídeo de hoje vem no seguimento de um comentário que me deixaram aí num vídeo que eu fiz. Ou acho que era o vídeo do arroz de polvo. Não tenho bem a certeza, mas acho que era. E então, eu estava a usar tomate e a dada altura digo para tirar a pele e as sementes do tomate. E alguém deixa um comentário do género Life is too short para tirar a pele e as sementes do tomate. Epá, primeiro que tudo, parabéns. Gostei desse comentário, tem pinta, mas isso não é bem assim. Life is too short, mas tirar a pele ao tomate ainda é mais short do que essa Life is short. Primeiro que tudo, quando estou a trabalhar na cozinha, eu tenho sempre, pelo menos, duas facas comigo. Que é a faca chamada a faca de chef, uma faca grande. Neste caso é esta que é bem bonita. Vocês já viram esta faca várias vezes. O Zé da Lua Knives é que fez. Está aqui o logotipo do canal. Se quiserem uma facinha destas, vão falar com o Zé que ele trata disso. E depois, além da faca grande, também tenho sempre uma faca pequena porque dá jeito para certas coisas. Agora vamos aos tomates. Epá, desculpem lá. Estava só aqui a limpar o tomate. Que isto estava aqui um bocado, tinha aqui um bocado de coisa. Como é que se tira a pele aos tomates assim num instante? Temos água a ferver e depois metemos os tomates lá dentro. Não. É, isso é muito bonito, mas isso demora horas. Atentos. Tiramos aqui esta parte assim. Com a facinha pequena, vamos tirar aqui o centro. Cortamos o tomate em 4. Tirar as sementes é só fazer isto com o dedo. Tiramos as sementes. Isto guarda-se, ok? Não mandamos isto fora. Isto é espetacular para usar em outros pratos. Por exemplo, estão a ver estas... Isto parece quase um caviar de tomate. Isto fica bonito só se vocês fizerem um prato, uma saladinha e outra coisa qualquer. Meterem assim este caviarzinho de tomate. Agora, assim, vão ver que ele está assim direitinho. Agora, com a faca, vão meter a faca aqui assim deste lado e vão pressioná-la contra a tábua. E isto, oh, estão a ver? Assim. Vejam bem, oh, tomate, sem pele. E aqui temos a pele, só a pele mesmo. E aqui também não há desperdício, porque isto é só a pele. Estão a ver? Isto tudo se aproveita. O tomate, depois, é para fazer um concassé, que é isto assim. Cortamos assim as tirinhas. Sim, tirinhas fininhas. E depois das tirinhas fazemos quadradinhos, assim. Cubinhos, não é quadradinhos, é cubinhos. Concassé de tomate. Isto fica espetacular em arrozes. Por exemplo, fazem um arroz de marisco, um arroz de polvo. E depois, no final, quando já estiver tudo pronto, metem o tomate com o concassé por cima, misturam tudo. Pá, fica espetacular. Isto é uma coisa. Agora, outra coisa. A pele. Estão a ver? Isto fica mesmo só aqui a pele. Não há desperdício. Mas, também, isto não precisa ir para o lixo. O que é que podem fazer com isto? Usar isto mesmo da maneira que está assim, para servir aqui qualquer coisa. Imaginem, pá, sei lá. Olha, fazem uma salada de polvo e querem fazer uma coisinha mais pequenina. Metem aqui. Ah, e ainda podem fazer outra coisa que eu já fiz. E acho que já fiz isso aqui num vídeo. Que é, podem levar isto ao forno, desidratam e quando elas estiverem mesmo secas, trituram tudo e ficam com um pó de tomate. Esse pó de tomate, além de dar um sabor bem gostoso assim, atocecado a tomate, também dá ali um toque bonito ao prato. Se puserem por cima, assim, num prato com um coadorzinho e tal, pá, aquilo fica à maneira. E pronto, olha, já está. Portanto, se vocês são daqueles que metem a água a ferver e depois metem os tomates lá dentro e depois dão um golpezinho em cada tomate e depois estão à espera e depois tiram a pele aos tomates e depois... Isto vai demorar muito, my friends. Eu aposto de se meterem aqui uma pessoa ao meu lado com a mesma quantidade de tomates para fazer este serviço que acabámos de fazer, eu, com a minha faca, faço isto tudo e o outro ainda está à espera que a água acabe de ferver. Apontem aí e depois agradeçam-me. Tchau!